Muitos homossexuais são abandonados por suas famílias. E o que eles encontram nas ruas? Esse é o teste social de hoje. Muitos homossexuais são abandonados por suas famílias. Muitos homossexuais são abandonados por suas famílias. Muitos homossexuais são abandonados por suas famílias. Eu fui presa. Já fui discriminada muito. Às vezes eu escuto certas coisas. Mas a vida da gente continua. O que importa é que você é, que você assume quem você é. E que você vai ser feliz do jeito que você é. Nunca mude pelo juro. Obrigado. Seja sempre o que você é. Entendeu? Toma mais um rotativo. Muito obrigado. Quem mora aonde? Moro aqui em Vitória. Em Vitória mesmo? Qual bairro? Na... perto da UFIS. Você estuda? Estuda. Não me deixa de estudar. Independente do que aconteceu, do que papai e mamãe fizeram, não sei. Ver alguém na escola, conversa na escola. Se alguém pode te ajudar, você não quer deixar de estudar. Porque isso é o mais importante. Não importa quem nós somos. Branco, preto, amarelo, azul, homem, mulher, homem. Não importa. O importante é a gente continuar a vida e tentar vencer na vida. Obrigado. E é isso que você vai precisar de fazer. Obrigado. Você quer almoçar? Não, estou bem. Eu vou almoçar agora. Se você quiser almoçar, porque eu só trabalho com cartão. Se você quiser almoçar, eu pago o seu almoço. Obrigado. Como é que é o nome da senhora? Maria Helena, o seu. João. Oi. Pode falar. É que você fica dando uma de viado aí. Seu pai botou você de fora para a rua? É. Só que eu não quero ver você aqui mais. Por quê? Eu não aceito a viado aqui nessa rua. Porque é um monte de putaria. Um monte de safadeiro. Um monte de safadeiro. Porcaria que está vindo aqui. Mas eu sou ser humano. Ser humano não. Ser humano não. Ser humano é quem bota dentro de casa. Mas seu pai é um porco. Um porqueiro. Então vaza daqui. Some daqui. Eu não quero ver você aqui mais. Vai para casa. Vai para o quinto dos infernos. Valeu. O dia que eu pegar você aqui. Você vai ser... Beleza. Beleza. Pegou? Valeu. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. vai para não ser mais ou menos ou menos. Vai para a casa. Vai para sua vida. Obrigado.